Eu vou numa viagem com o menor, da cultura, a confiança, outra vez, depois fomos pra meu quarto Gente! É verdade, morro de soldade Que de soldade De, de... Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Jo e aqui é a Issa Isso mesmo, nós vamos gravar um vídeo pra vocês hoje Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Dizer aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que eu trago mais vídeos assim E vamos conhecer esse país através das músicas, que eu acho que são maravilhosas Porque pelo que eu vi do país, que foi um vídeo de um mar enorme, com ondas enormes Que se chama Canhão de Nazaré, eu fiquei apaixonada Canhão de quem? Canhão de Nazaré Aluga Umas ondas absurdamente grandes Quero visitar o Canhão de Nazaré 30 metros Ai, meu sonho Quero visitar o Canhão de Nazaré Eu fiquei curiosa e quero ir lá também, mas enfim Amor Electro de A Máquina Eu não conheço, nunca ouvi falar Mais de 4 milhões de visualizações Pop rock Uau! Ai, eu acho lindo essas casas assim Eu amei o vestido Eu amei o vestido Amor Para dar e para vender Para dar e para vender O amor dela Mas sei que vou ficar Ai, que tristeza Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse Canhão de Zé? Ai, eu tô gostando do toque Ami a ti E adeus Quem foi que... Valo o que aconteceu Que eu quero ser Feliz Feliz Que lindo É de pedir aos céus É tipo um rock Um pop rock O que você consegue ver a contradição? Tipo, ela tá toda elegante, assim, num lugar super... Não, num lugar com a fábrica, sei lá. Como se ela tivesse vestida pra casar. Porque ela tava com um vestido branco como o outro. Ai, que barulho. Mas tá todo mundo vestido elegante. Terno, né, ó. É, tem um ditado. A viagem começou. Nossa, isso é assustador. A viagem começou. É tipo a transformação dela. Deixou de tocar. Ou seja, a canção deles parou de tocar. Eu estou sem saber onde eu estou. Estava tocando na máquina. Ai, a máquina parou. O que eu quero é ser feliz. E o legal é que ela é que faz estrela, né? Será que tem heavy metal aí? Alguma banda de heavy metal de Portugal? Deve ter, né? Porque pop rock é assim. Vou buscar. Que bom não acabou. A máquina acordou. A máquina acordou? Ela não tinha parado? A máquina acordou no final. O que será que ela quis dizer com isso? Que ela está pronta para novos relacionamentos? Ela disse que a música parou. Sim, porque a máquina parou. A máquina parou, a música parou de tocar. Aí depois ela fala que a máquina acordou. Zé do Pipo. Zé do Pipo. Eu acho que ela é meio comédia, sabe? É... Porque é a japonesa. Ainda é a mesma coisa que aqui no Brasil. Cala a boca! É porque vai que dá direitos autorais, sei lá. Tá, é um clipe... Eu acho que é um clipe tipo comédia. Tem história. Ele foi feito para ser engraçado. Porque a letra é meio engraçada. Ué, mas Japão e pessoas... Você viu? Não faz sentido. Gente, eu assisto dramas iorianos ou dramas iorianos. Eu tenho! Sempre fui apaixonado pelo mundo oriental, fui de férias pro Japão numa viagem columenal, da cultura à comida tudo foi uma beleza, numa festa do hotel não engantei os curiosos Eu achei que só tinha essas coisas no braço, eu pensei que só o braço tinha esse nível Os japoneses vendo isso, tipo aquela cara de palhaço na cara Por que ele tá dançando igual um vaqueiro? Mas sempre é engraçado, porque ele quer te condenar como um japonês Não, ele tá fazendo dança Fui de férias pro Japão numa viagem columenal, da cultura à comida tudo foi uma beleza, numa festa no hotel eu engantei foi japonesa Eu não entendi Rapaz, se for o que eu tô pensando Eu não entendi Portugal, não se parava isso de vocês? Portugal não é para iniciantes Portugal? Isso é famoso lá em Portugal? Deixa eu ver Apenas 5 milhões de visualizações Apenas Gente, eu tô passada Portugal, Portugal, não esperava isso de tudo Tá, vamos dar a nossa opinião sobre a do Japão A do japonês eu não gostei porque, né, não faz o meu estilo, mas todas as outras eu amei A do japonês eu achei bem abrasileirada, eu achei engraçada de algum jeito, mas não faz o meu estilo também Nossa Meio uma solidão O que mais tem de acontecer no mundo Um pouco depressivo, né? Para inverter o teu coração também Nossa, ele é profundo Eu gostei da roupa Olha que roupa linda A quantidade de lágrimas devo deixar cair Que flor tem que nascer Para ganhar o teu amor Nossa, que profundo Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Que mar bonito Decolamo os poemas mais lindos do universo Que homem bonito Gostoso Delícia E essa voz é... Mas que letra, viu? É muito bonita essa voz Que letra Para que o meu coração Vou fazer isso Menina, que profundo Tá escutando No primeiro refrão Ela já falou tudo isso Ai, como ela é linda Quem é ela? Marisa Marisa Que ser teu coração Teu coração Que bonito esse sotaque Quem me dera Caio me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera A amiga tá na quebra Sério? Outono, verão e primavera E no inverno O que? Só no verão e primavera No inverno a pessoa fica em casa dormindo Ai, gente Ah... São dois homens? Ai, que homem lindo Para perceber-se que o meu amor é de verdade Eu vou ter tatuagens Se me olhassem assim É isso 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 Gente, a música dela tem uma letra tipo... Meu Deus do céu Mas, gente, ainda não quer abraçá-lo no inverno também Pronto, não vamos deixar toda a música por causa dos direitos autorais do YouTube, mas... Mas por que não quer abraçar o inverno também? Mas, gente, se tu acha desse clipe... Eu amei a letra, eu amei a voz, eu amei o clipe, eu amei tudo Eu só não entendi por que ela não quer ele no inverno Apenas no outono, no verão e primavera Achei profundo Achei assim... Profunda Muito bonita E ela é linda Eu... Nossa... E ele... Nossa, esse cara... Quando eu crescer, eu quero ser essa mulher Maravilhosa Enfim, não sei quem é, mas, gente... A gente já amou o sotaque, né? Porque esse sotaque, meu Deus do céu É um sotaque doce É uma coisa... Quanto é? Quanto é? A vida toda Vamos pro próximo vídeo Que é de quem? O próximo... Carolina Deslances A vida toda D... Há uma criança Não é espanhol, a minha c душa Não é deslandas Eu não, deslandas Deselandas Quando o nosso filho cresceu Eu vou lhe dizer que ficou assim num dia de sol É pro fim limpa Que o teu olhar me prendeu E eu vi o céu Em tudo o que estava ao meu redor Que pegaste na minha mão Naquele fim de verão Eu quero um bebê Ih, tá louco Ela quer um bebê Me dá Olha a base Não podemos deixar todo devido aos direitos autorais Mas a gente vai escutando Ah, mas já vou adicionar na minha playlist Eu amei essa música Gostei Dá vontade de ter um filho Gente, tem 11 milhões de visualizações Mas aí fica só na vontade 11 milhões de pessoas que agora querem ter um filho Mas o que achaste desse clipe? Achei muito fofo Meu útero gostou muito Meu útero quer um bebê Meu útero quer um bebê Vamos pro próximo Gente, a gente tá gravando esse clipe de 4 horas da manhã Então assim Tô com sono já dormindo aqui Mas vamos lá, relevem A próxima música é Peruca Acho que é o nome do cara Impossíveis Eu acho que peruca é a banda Ou o nome do cara E impossíveis é o nome da letra Mas o cara tá careca Por quê? Não sei Não entendeu o que eu ia dizer Impossíveis Impossíveis Ei, eu gosto disso Ele vai falar conosco Uou Amei Uou E nunca a procurei Eu vi na caneta uma fuga pra minha verdade Vi no caderno a esperança de vida Esse boi nasceu em São Paulo Uma cria Gastar vinte mil Gastar vinte mil Num fio que nem precisava Hoje tem um palácio Dois ou três carros E não era o que ambicionava Meu trope Eu só queria um prato Meu trope Eu só queria um teto Por isso transmite Não, ele tá falando de subir a fama Tipo Ele não era, entre aspas, nada E agora tá famoso E afim Quem não luta não vence Tanta fazer na vida Não há impossíveis Vida não há impossíveis não Se queres, trabalha Pra um dia ter Não falha Quem não luta E quem não luta Não vence Não tem nada Não tem nada E aí, o que tu achou da música? É muita denara, mas eu gostei Toca muito no Brasil Principalmente São Paulo Esse estilo mais Como se fosse um rapzinho É um rap É um rap Eu não Charlie Brown Jr. Tipo Aquela galera Eu não sabia que Em Portugal Tinha, tipo Pessoas que cantavam Nesse estilo, assim Porque eu pensei que era Mais um estilo mais calmo Tipo É diferente, né Você encontrar Você não imagina Que em Portugal vai ter Não Sei lá É estranho É tipo Espanha Que a gente acha Que lá na Espanha O pessoal Tem uma coisa Mais ritana Uma coisa assim E de repente Não é bem assim Tem aquela mala, né Que também canta Como se fosse um rap Que eu também me surpreendi Em português Na Argentina Que tem O metango A gente acha que É diferente Mas eu amei Eu amei Amei, amei, amei Muito bom Amei a letra Achei bem Fala com a gente De fato Que é de Márcia JP Simões A pele que há A pele que há em mim Quando o dia Quando o dia Entardeceu Parece ser bonita, né Ai, vamos ver Quando o dia E o teu corpo tocou Num recanto do meu Uma dança acordou Amei, amei Isso é pra mim Isso é pra mim É bem Tu não sabes nada Quando o amor Se acabou E o meu corpo esqueceu O caminho onde andou Nos recantos do teu E o luar se apagou E a noite muda seu O frio fundo do céu O salvagilho parece aquele Do caderno Mas a mágoa não mora mais Em mim Já passou Desgastando Nossa Ai, caiu uma Que homem lindo Chorinho Gente, que lindo Ai, vai pra minha playlist Eu amei Essa letra Lindo, lindo, lindo Eu, assim Eu pensei que eu não ia gostar tanto Mas eu amei todas Quer dizer, menos a do Mas é a de Márcia Com J.P. Simões Meu Deus, que música Essa Márcia Olha Quem é esse J.P.? Bota uma música desse J.P. Simões Sozinho É, boa ideia Alvoro Sua música Dei meu escolhido Não 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 tô entendendo nada Mas tô amando Isso é muito É muito É muito Lembra Caetano Velho? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Você Tipo Entardecer Com o som Escutando essa voz Não, Siri E aí, Siri Música triste De Portugal Filme triste É de banda De J.P. e DJ Juninho Portugal Deixa eu procurar Siri não dá Não dá, Siri A próxima música Fernando Daniel Melodia Não tem sozinha Dá É Será É Não tem sozinha Tja Minha Cor alt Minha 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 Se eu pudesse Trazer-te agora Nem que fosse só por uma hora É verdade Mude-se o tarde Ah, nossa! Que lindo, que voz, que letra, que tudo Amei, 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 amei Fernando Daniel, você me fez lembrar do meu pai Enfim, gente Nossa, o que tu achou da música? A letra é perfeita A voz é perfeita, a gente nota a emoção dele E eu ainda quero pesquisar Pra saber pra quem que ele fez essa música Porque a emoção que ele tá Transparecendo Tá na cara que ele fez pra alguém Que toca nele de alguma forma Verdade, concorda Essa música falou profundamente Porque meu pai foi embora recentemente Chegou a falecer E eu consegui lembrar dele a música inteira Porque, tipo, nossa, um minutinho só Eu ia ficar... Fiquei mega feliz de gravar esse vídeo junto com vocês De conhecer um pouquinho de nada Que foi bem pouquinho das músicas portuguesas Eu acho que tem muita coisa pra gente conhecer Desde já eu peço desculpas Se a gente falou alguma coisa errada Porque, de fato, a gente não entende muita coisa que é dita Mas eu tô muito apaixonada Tem umas músicas que eu vou baixar E vou colocar na minha playlist, assim A gente se surpreendeu muito Muito mesmo A minha favoritíssima Foi a do Fernando Daniel Aí tem também a daquela Marcia De alguma coisa E a primeira também Eu amei a primeira Da mulher com cabelo curto Tá tudo aqui salvo, gente Carolina É Carolina de Chuve Marisa A música pro filhinho também Carolina Deslandes A Vida Toda Também amei, amei A do Peruca também Amor Eletro Amor Eletro Eletro Também amei Maravilhosos Mas Fernando Daniel Realmente Nossa, chorei às quatro da manhã Assistindo, escutando músicas portuguesas Gente, fiquei muito feliz de gravar esse vídeo Se vocês tiverem mais músicas portuguesas Pra gente conhecer de fato a cultura Eu achei muito interessante Dar dica pra gente Deu curiosidade de conhecer Assim, porque tem todas as vertentes, né Tipo, desde música engraçada Até músicas Pop rock Calma Perfeitas Até músicas que dá pra gente refletir Nossa, eu amei Gente, tô Amei Porque abertas Perfeitas, perfeitas Então, gente Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like De se inscrever no canal Se você não é inscrito Se vocês gostarem muito de vídeos Assim, eu posso trazer mais vídeos É só deixar aqui embaixo Nos comentários Então Super beijão pra vocês Meus amores E tchau Tchau, gente Coração Calypso Ai, meu Deus Como ela é maravilhosa Essa gata Quase quatro horas da manhã Não Ai, só Olha pra cá Eu voltei Canhão de quem? Canhão de Nazaré Uau Ai, a máquina parou A máquina acordou A máquina acordou Ela não tinha parado A máquina acordou A japonesa A mesma coisa Cala a boca Engraçada Ué, mas Japão E pessoas Você vê Não faz sentido Tchau